O prato executivo de terça-feira no Rio de Janeiro por as vidas de 12h e 99h. Também temos bebidas variadas, trinques e aquela cerveja gelada. Mistró da Jô! O mistró que voltava a mim na jato, testava a polícia, e o primeiro é o mistró da Jô! Mistró da Jô! Mistró da Jô! Mistró da Jô!